Desenvolvimento no campo, na cidade, porque estará em Cajazeiras a Carreta Agro. Ela que integra o Circuito de Negócios Agro do Banco do Brasil, tem percorrido o Brasil todo e vai chegar em Cajazeiras. Já aqui na nossa bancada do programa Olho Vivo, Wander Luiz, que é o gerente geral da agência do Banco do Brasil de Cajazeiras, que vai falar mais sobre toda essa programação. Wander, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, José Dias Neto, muito obrigado. Nós que agradecemos, para nós é uma oportunidade muito grande estar aqui. Começar agradecendo a TV Diário do Sertão, agradecer a toda a audiência do teu programa Olho Vivo, cumprimentar todas e todos que estão em casa nos assistindo, estão nos ouvindo através das rádios. E para nós é uma honra muito grande estarmos aqui para divulgar, fazer a divulgação desse evento do agronegócio. É uma grande oportunidade que nós temos com a Carreta Agro. Ela vem para firmar o compromisso nosso do Banco do Brasil com a principal atividade econômica que nós temos. E a gente está falando não só do agronegócio, a gente está falando das linhas da agroindústria, a gente está falando da agroecologia, a gente está falando de toda a cadeia do agronegócio, que é muito importante para todos nós, muito importante para a nossa região aqui. Então, para nós, é uma honra e uma gratidão muito grande estarmos aqui. Para quem tem visto, por exemplo, as redes sociais do Banco do Brasil, viu que foi intensa essa divulgação em relação à Carreta Agro. Mas eu gostaria que o Vander pudesse explicar o que de fato é a Carreta, quais são os serviços que ela oferece. Pronto. A Carreta é uma estrutura que está percorrendo 900 cidades agora nesse ano de 2024. Nós fomos agraciados com a vinda dela, agraciados porque para nós é uma grande oportunidade de trazê-la para cá. Então, dentro da Carreta, a gente tem ciclos de palestras e treinamento, tudo voltado a reforçar o compromisso do Banco do Brasil com o agronegócio. Mas, sabe de exemplo, não é voltado somente para o produtor rural. É um convite muito extensivo, muito abrangente. A gente vai ter um ciclo de palestras agora no dia 25 e no dia 26, onde já fica o convite para a abertura, que é no dia 25 às 14 horas, na próxima quinta-feira. E o ciclo de palestras voltadas às nossas principais atividades. Por exemplo, a gente inicia a nossa primeira palestra, ela reforça uma principal tradição nossa do agronegócio, que é a pecuária. Então, a gente vai tratar de conservação de forragem pelo método da ensilagem. Então, reforça a importância dessa atividade pecuária para a nossa região. A gente falou agora há pouco, foi falado agora há pouco, da principal bacia leiteira. Então, a gente tem uma bacia leiteira muito grande aqui na nossa região. E a gente firma o nosso compromisso com essa atividade também. Então, a abertura será no dia 25 de abril. Isso, no dia 25 de abril, próxima quinta-feira, às 14 horas. Estão todas e todos convidados. É um convite extensivo. Na abertura, a carreta já vai estar? Ah, estará, estará. Nossa expectativa é que a carreta chegue amanhã. Qual o local que ela vai ficar? Na Praça do Chamegão. Na Praça do Chamegão. É um local de fácil acesso, fica logo aqui no centro da cidade. Bem acesso, local para estacionar. Então... As palestras acontecem dentro da carreta? Sim. Os ciclo de palestras acontecerão dentro da carreta. E do lado externo, nós temos uma estrutura de telões também. E vou até aproveitar e estender o agradecimento. Sabe isso? Toda a prefeitura, toda a infraestrutura que a gente está tendo para trazer a carreta agro está sendo fornecida pela prefeitura. As tendas, o engajamento também da população local. Então, na pessoa do prefeito, o José Aldemi, agradecer a todos os secretários pelo apoio que nós estamos tendo. Foi uma parceria, um apoio fundamental para que a gente conseguisse concretizar esse projeto. que a gente conseguisse trazer a carreta para cá e estruturar ela da melhor forma para atender quem, de fato, é o nosso objetivo, que é a população daqui de Cajazeiras e das cidades aqui da região. Importante a parceria. Qual vai ser a programação a partir da abertura? O que é que vai acontecer? Pronto. Às 14 horas, a gente já terá essa palestra voltada à encilagem. Às 16 horas, a gente vai ter uma palestra pela Empaer, que é a automação na agricultura e hidropônico. Essa é uma palestra também bem importante, né? Porque a gente fala aí de automação. Às 17 horas, a gente vai falar de linhas de crédito do Banco do Brasil. A gente, quando a gente pensa... é um tripé, né? Que a gente está falando do produtor rural, a gente está falando de assistência técnica, né? E a gente está falando de linhas, né? Formas de como a gente custear essa atividade para permitir o crescimento e firmar, né? O principal objetivo é o crescimento do agronegócio. E às 18 horas, a gente faz o encerramento. Na própria quinta-feira, após o encerramento, a gente vai ter uma apresentação cultural. Então, vai ter uma música lá, uma banda. Então, todos os convidados também, tá? E no dia 26, ela inicia às 9 horas da manhã. Aí fica um convite muito extensivo a todas as mulheres da nossa região. Mulheres e homens, né? Porque a gente já inicia a sexta-feira com uma palestra chamada Mulheres no Topo, né? Porque a gente, quanto o Banco do Brasil, a gente entende que o Topo é onde a mulher quiser estar. Então, é voltada exatamente para isso, para Mulheres no Topo, né? Com caminhos, com informações, com acessos que as mulheres podem ter para estarem cada vez mais no Topo que elas quiserem estar. O Banco do Brasil hoje é presidido por uma mulher, inclusive, paraibana, né? Paraibana é um motivo de muito orgulho e muita honra para nós, Tarciana Medeiros, né? Então, nós somos muito honrados e felizes com a gestão dela. Às 10 horas, a gente vai ter uma outra palestra voltada ao empoderamento feminino no âmbito rural. Vai ser ministrado pela secretária do Meio Ambiente, que é a Branquinha. Então, a gente tem já todo o empoderamento feminino para a produtora rural. Aí, quando eu falo para a produtora rural, porque nós, homens, a gente tem que ouvir bastante também, né? Principalmente quando a gente fala de empoderamento feminino. Então, ele é muito extensivo, né? Então, a gente conta, assim, com uma presença maciça, porque todos nós temos a ter o desenvolvimento, a ter o crescimento, né? Às 11 horas, a gente vai ter uma outra palestra, Inovando na Terra, Estratégias Empreendedoras para Agricultura no século XXI. Então, aí a gente já fala mais a questão técnica mesmo, né? De administração, de gestão e de inovação, né? No âmbito rural. E às 12 horas, a gente tem uma outra palestra voltada à bovinocultura, leiteira e de corte. Então, a gente firma ou cumprimenta com a principal atividade pecuária que nós temos aqui na região. E tudo isso voltado a permitir esse acesso de informação, né? Então, todos os palestrantes são técnicos, são engenheiros agrônomos, né? Tanto o Banco do Brasil quanto a da IMPAE e o prestador de serviços, um técnico agrícola que presta serviços para o Banco do Brasil. E com um olhar voltado para o campo, né? Então, para nós, assim, vai ser muito... É muito importante ter a presença do principal público, né? Que são os produtores rurais, mas é extremamente extensivo. Porque tem muitas informações que vão ser compartilhadas que não se atendem só ao meio rural, né? A gente pode usar em outros anos, né? Comércio, atividades empresariais, empreendedorismo, né? Então, é bem extensivo o convite. E vem até quebrar esse paradigma de que o Banco do Brasil, ele não tem uma linha de crédito, não tem algo voltado ao homem do campo, né? Por muito tempo se acreditou nisso, quando, na verdade, sempre houve, né? Essa abertura do Banco do Brasil para o homem do campo, para o agronegócio, que está em alta, né? Está bombando o que aquece a economia do Brasil também, a nível nacional e a nível mundial. Então, o Banco do Brasil tem algo especial para o homem do campo também. Sim. Para quem deseja empreender no campo. Sim, é importante você tocar nesse tema, Zé Dias Neto. Porque o Banco do Brasil, hoje, nós temos uma carteira superior a 60%, a nossa carteira de crédito voltada ao agronegócio. E nós temos linhas de crédito para atender todos os produtores rurais. Desde a agroecologia, né? A gente tem um projeto quintal, que é apoiado pelo Banco do Brasil, a Fundação Banco do Brasil, com apoio que vai além do técnico. Vai um apoio financeiro também. A gente tem linhas que atendem ao pequeno produtor rural, à agricultura familiar, que são os Pronafianos, através das linhas de recursos do Pronaf. A gente está falando de operações de crédito com taxas a partir de 3% ao ano. A gente tem linhas voltadas ao médio produtor rural, com taxas a partir de 8% ao ano. E a gente atende até as agroindústrias, aos grandes produtores rurais. Então, para o que houver de objetivo, de necessidade para o homem do campo, nós, no Banco do Brasil, a gente tem recursos disponíveis para atendê-los da melhor forma possível. E a gente está falando de linhas de custeio, de investimento, com prazos que variam de 1 até 7 anos. Então, investimento, por exemplo, a gente tem um prazo maior para começar a pagar, para ter o retorno financeiro daquela atividade ou daquele investimento. Muito interessante. Então, Wander, muito obrigado. Reforço esse convite, as oportunidades. Lembrando que não é somente para quem está no campo, para quem empreende no campo. Não somente para o agronegócio, mas também para a sociedade, de uma maneira em geral. Certamente, a carreta estando no centro vai chamar a atenção de toda a cidade, né? Quem passar vai estar ali. O que é que está acontecendo aqui? Então, reforço esse convite para o pessoal prestigiar e conhecer um pouco mais sobre as linhas de crédito que o Banco do Brasil pode oferecer também. Olha, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez, reforçar o agradecimento à Prefeitura, todo o suporte que a Prefeitura tem nos dado. Agradecer o SEBRAE, agradecer o SENAC, agradecer a Empaé por todo o apoio, todo o apoio que eles estão nos dando também para a realização desse objetivo. E o convite é um convite muito especial para todos vocês que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo através do programa Olho Vivo, que venham estar conosco agora no dia 25 e 26. Vai ser uma honra muito grande a gente atingir o objetivo principal. É um evento que a gente está montando com todo carinho, toda a infraestrutura necessária para atender a toda a nossa população daqui de Cajazeiras e as cidades da região. Então, serão todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.